Ah é um tal de Marcos Ambrosio É Não, não é Até pensaram que fui eu Não, não Eu não sou Bom, pode acontecer um incidente Pode acontecer qualquer um aí Eu não... Não Desci uma vez a ponta do farol Eu e meu cunhado que tá atrás aí Ah é tão bonito, tão bonito Rapaz, é Lá na ponta do farol Passa a praia de cedro Super legal lugar Meu Na hora que eu desci Freiei, freiei e fui Fui de lado, fui de frente, fui do outro lado Mudei o lado, fui do pé Ih, segura o que? Vamo embora Vamo embora Então vai Olha ele aí ó Meu cunhado Ele é o Braga que faz passeio É Roberto Braga Faz os passeios de Elia Bela Todos os passeios de Cunha Tudo é ele que faz Cuidado no carro aí Carro Dos dois lados hein Nossa Carro de arrancada Vai ter arrancada aí Na pista Você viu o Camaro que foi na pista de arrancada Ela travou, passou pelo muro, você viu? Aquela pista ali do... Aqui atrás Rapaz, ele derrubou o muro da frente Vai parar lá do outro lado da frente Vai parar lá do outro lado da frente Obrigado.